Os Orgulhas Os Orgulhas O Escândia do Rádio Falou, moção O Escândia do Rádio Escândia Escândia, Escândia, Escândia Catraia Eita Vamos lá pros aniversários de hoje, dia 19 Os Parabéns para o Fernando Oliveira e São Bernardo do Campo São Paulo Os Parabéns Os Parabéns Para o Carlos Andrade em Pesqueira Os Parabéns Eita Os Parabéns Os Parabéns Para o Peixoto Júnior em Goiânia Os Parabéns Agora www.lução.com.br Seu site doidinho do site, quando você entrar, comente os vídeos, comente as fotos no site e ligue também o senhor que ligou na caixa, botão 0, operador 8, 1. 3, 2, 0, 7, 15, 0, 0. Peraí, isso merece até uma pegada assim na vanta de uma... Minha venta tá ficando mole, então você pega. É mole por natureza, mano, é dos caídos. Ei, carroça não ri, não.